e vou te mostrar como eu faço uma renda extra em euros pode reparar aqui olha dois euros de setenta reais apenas recebendo mensagem de texto através do meu celular com um aplicativo 100% gratuito onde eu só preciso configurar apenas uma vez e mais nada basta esperar o dinheiro cair na conta Olá galera sejam bem-vindos a mais um vídeo para você que é novo aqui ainda não me conhece muito prazer me chamo Romário Bruno e aqui nesse canal eu trago seus aplicativos e site de renda extra afinal de contas quem não gosta de ter um dinheiro a mais na conta no final do mês então se é isso que você busca se você curte esse assunto eu convido você a fazer sua inscrição aqui no canal basta você clicar no botão vermelho aqui abaixo aproveita também e já clica no sininho que tem do lado porque assim você recebe os novos vídeos em primeira mão pessoal é isso mesmo hoje eu vim mostrar aqui para vocês um aplicativo que utiliza bastante tempo no meu celular porém é um aplicativo que me dá resultados todos os meses e de maneira cem por cento passiva eu só precisei fazer a configuração apenas uma vez e mais nada todos os meses cai dinheiro na minha conta e detalhe em euros esse aplicativo é gringo ela da Europa e você vai receber mensagem de texto os famosos SMS remunerados através desse aplicativo e de maneira cem por cento gratuita galera então aplicativo aplicativo extremamente interessante para você gerar uma renda passiva então tudo que eu vou te passar aqui você só vai ter que fazer uma vez e depois você vai esperar os rendimentos caírem na sua conta obviamente que não é muito dinheiro você não vai ficar rico não vai ficar milionário e também não adianta você comparar os seus resultados que você vai ter com os meus afinal de contas também o aplicativo ele tem ali um sistema de indicações que faz eu potencializar os meus ganhos através do canal porém também se você fizer tudo que eu vou te mostrar aqui copiar e colar pode ter certeza que todos os meses pelo menos ali o mínimo vai pegar na sua conta e é muito interessante que você faça tudo então peço que você assistir aqui até o final deixa o like no vídeo e não esquece também de deixar o seu comentário aqui abaixo pois o seu feedback a sua opinião é sempre muito importante muito bem vindo aqui no nosso canal então sem mais delongas eu vou mostrar tudo para vocês passo a passo aqui na tela do do meu celular desde como você vai baixar o aplicativo até você obter os seus primeiros resultados meus amigos então já compartilhando com vocês aqui do lado da tela do meu celular primeiro ponto para você receber desse aplicativo e também de tantos outros aplicativos que são pagamentos internacionais você precisa ter uma conta no PayPal PayPal ele é uma carteira de pagamentos internacionais você pode estar recebendo em euro em dólar ou em qualquer outra moeda então aqui no PayPal vocês vão reparar inclusive vou mostrar para vocês aqui mais uma vez com mais clareza vocês já viram lá na introdução a prova de pagamento do aplicativo que eu vou te mostrar aqui na sequência que é o aplicativo que vai te pagar para você receber as mensagens de texto que é um aplicativo que ele paga aqui em euros olha repara eu recebi aqui ó 12 euros e quatro deu 70 reais lembrando que o PayPal ele faz a conversão automaticamente você só tem que vir aqui no PayPal e aceitar o pagamento depois ele já converte já vai para o seu saldo ali em 24 horas o dinheiro vai para sua conta bancária vinculada que você vem aqui ó em carteira tá bom então quando você criar sua conta no PayPal lembrando você pode baixar pela loja do Google pela loja da Apple e também você pode baixar acessando paypal.com faz a sua conta é gratuito aí você vem aqui ó em carteira bancos e cartões você clica aqui ó adicionar novo e aí você vai lá coloca sua conta bancária pode ser banco digital banco físico Nubank qualquer banco aí que você colocar para dar certo lembrando que eles vão mandar dois valores Zinhos ali de centavinhos para sua conta para confirmar ela ali geralmente em dois dias úteis e até 48 horas depois que você fizer essa confirmação pronto seu PayPal já tá pronto para usar e aí você já pode receber esses pagamentos e o aplicativo que você vai tá baixando ele se chama Mob Rich aquele nomezinho ali que vocês estão vendo acima presta muita atenção porque tem algumas dicas aqui muito importantes não é só saber o nome do aplicativo a primeira delas é que que você não encontra esse aplicativo aqui diretamente na loja do Google lá dentro da Google Play e segundo ponto que é um aplicativo que só vai funcionar para celulares do tipo Android então para você que tem iOS iPhone infelizmente não vai funcionar não tem jeito não tem o que fazer infelizmente não sou eu que faço as regras então você tem que baixar diretamente pelo site oficial basta você acessar Mob Rich aquele nomezinho que tá escrito ali ponto e o e ó só isso vou tá deixando para vocês aqui também abaixo do vídeo na descrição o link direto aí para você tá acessando obviamente para tá facilitando o seu trabalho e aí a interface é bem simples você vai fazer sua conta ali vai criar a conta pode ser com Google mesmo pode ser através do e-mail e aí você só tem que vincular o seu número de celular para você passar a receber mensagem de texto aqui e essas mensagens elas vão ser remuneradas existem empresas lá fora que elas pagam para testar disparo de SMS massa porque elas vendem isso porque aqui no caso a Mob Rich eles vendem isso para outras empresas tá bom então assim não é um dia de cá de céu algumas pessoas acabam perguntando poxa como é que eles fazem para pagar dinheiro não faz sentido nenhum faz sentido sim então eles ganham dinheiro com isso então primeiro procedimento que você vai fazer lembrando que você vai ter ali a receita que ela vai ser em euros como eu já expliquei você vai fazer um procedimento para você tá ganhando 50 centavos de euro logo de cara inicial que aí já vai facilitar em muito seu primeiro saque porque o mínimo para você sacar aqui é de 2 euros apenas então para você começar com 50 de euros você vai vir nesse menuzinho aqui abaixo e aí você vai clicar em profile vai clicar aqui ó em referência no seu programa não se preocupa isso aqui tá tudo em inglês porém você não precisa entender absolutamente nada reparem que existe aqui um código de referência tanto que eu falei lá no começo para vocês que não é para você comparar os seus resultados aqui com os meus porque existe um programa de referência e sim a gente ganha um percentual de cada pessoa que a gente indica se você for ler isso daqui que tá em inglês basicamente eles falam aqui que você ganha 20% para cada pessoa que você indica né 20% daquilo que a pessoa fizer obviamente para você ganhar porcentagem a pessoa também tem que utilizar o aplicativo porém algo simples é um aplicativo que todo mundo vai usar em segundo plano não precisa ficar trabalhando não precisa ficar fazendo nada mas se você fizer o procedimento de colocar o código aqui para vocês vocês vão reparar que eu usei um código aqui de uma outra pessoa certinho para vocês vai ter uma caixinha em branco vocês vão ter que colocar um código de referência também não precisa ser o meu tá bom então não tô aqui fazendo isso aqui só para ganhar referência mas esse aqui é o meu código vou deixar aí para quem quiser usar depois que você tiver o seu próprio código também obviamente todos vão ter os seus códigos você pode colocar aqui nos comentários para as pessoas utilizarem também tudo certo e aí todo mundo se ajuda mas você precisa utilizar o código de alguém para você ganhar 50 centavos de euros então é importante você executar esse procedimento que já vai te ajudar e muito no começo você só vai precisar de mais uns 50 de euros para você poder sacar beleza então faz esse procedimento Zinho aqui porque realmente compensa demais mesmo que você não queira convidar ninguém tá bom não é obrigado convidar pessoas para sacar obviamente que você potencializa seus ganhos se você convidar pessoas então assim se você quiser fazer ótimo beleza se não quiser só coloca o código que já vai estar te ajudando então beleza voltando aqui para a parte principal depois que baixou tudo certinho deu as permissões você tem que dar permissão lá no começo para o aplicativo ele sobrepor o aplicativo que recebe as suas mensagens de texto normal aqui ó você vai encontrar todas elas lembrando que não é todas as mensagens de texto remuneradas tem alguns mensagens aqui que são padrões que você já recebe no seu dispositivo e tem as mensagens remuneradas que a empresa vai te mandar e você também não precisa ler nenhuma das mensagens é somente receber então você vai vir aqui ó vai selecionar vai colocar o seu número de telefone presta muita atenção nessa parte porque nessa parte muita gente é tá bom aqui as configurações você vai colocar o seu número primeiro passo né você vai vir aqui vai colocar o código do país no nosso caso do Brasil é o 55 lembrando que você pode utilizar de qualquer país do mundo só que se você assiste de outro país você tem que pegar o código do seu país então 55 não serve para você nós aqui no Brasil coloca o 55 ddd do estado antes do número você tem que colocar o ddd do estado no meu caso aqui mora interior do Ceará então no meu caso é 88 quem mora em Fortaleza por exemplo 85 quem mora em São Paulo é 11 e assim por diante você procura saber qual que é o seu ddd e aí você coloca o 9 e aí sim você digita o número do seu celular se você não fizer nessa exata sequência não vai funcionar tá galera eu faço isso aqui por experiência própria vários vídeos que eu gravei indicando esse aplicativo aqui vem pessoa reclamar que não conseguiu e aí quando a gente olhar tava fazendo alguma coisa errada esquecer do código do país esquecer do código do ddd esquecer do 9 enfim não pode esquecer dessa sequência aqui e aí sim depois em o seu número de celular fez o procedimento vai clicar aqui ó em ativo e vai clicar em salvar pronto não precisa fazer mais nada você a partir desse momento deu as permissões para o aplicativo salvou o número tudo certinho você vai começar a receber as mensagens remuneradas para quem quer entender como funciona clicando aqui ó nos três pontinhos o preço do sms sms de entrada dois centavos de euros não é muita coisa tal que você vai receber mais alguém entrada e aí tem esse de saída que é um pouco mais raro porém ele paga mais então é 25 centavos de euros algumas coisas pode influenciar como ganhar mais SMS monitore a qualidade cobertura da sua internet ou seja quanto você tiver conectado aí você vai tá recebendo mais SMS verifique seu telefone está totalmente carregado ou seja manter o seu telefone carregado obviamente para que você possa vir a receber mais SMS e aí para sacar dinheiro você vai clicar nessa segunda opção aqui do menu balance e aí você vai vir aqui ó vou mostrar primeiro para vocês o meu histórico de retirada mais uma vez lembrando aqui para vocês não tô sendo hipócrita aqui uma boa porcentagem dos meus ganhos através de indicação então aqui ó se você for olhar eu fiz as pontas de quantos saques eu fiz aqui eu fiz 16 saques no total tem saque aqui ó de quase 20 euros então tem saques aqui obviamente de dois de seis de oito porém tem saques de mais de 10 de 12 de 15 de 17 então se eu for somar tudo aqui eu já ganhei mais de 100 euros com esse aplicativo porém boa parte eu acho uma grande porcentagem mais de 50 porcento desses ganhos são através de indicações porque eu tenho várias pessoas indicadas né centenas de pessoas indicadas aqui pelo canal e essas pessoas eram 20 por cento para mim então assim não tô querendo fazer você comparar o seu resultado com o meu porém se você conseguir 10 por cento desse resultado 20 por cento desse resultado já tá ótimo aplicativo que você vai instalar depois não precisa fazer mais nada inclusive você pode utilizar outros aplicativos que eu indico aqui joguinhos para você ir ganhando dinheiro e esse aqui ó você deixa lá só precisa olhar ele uma vez por mês aí você vai ver lá quanto é que você tem eu certeza que é um mínimo dá para você fazer em um mês a dois anos em um mês é muito pouco talvez sim talvez não para algumas pessoas sim para outras não mas é uma coisa que você não vai precisar trabalhar então para retirar o dinheiro você vem aqui em retirar dinheiro e aí você vem aqui a pontinha mínima como eu já falei dois euros né para PayPal você vem aqui coloca o seu e-mail no PayPal e não tem erro tá bom mas outro ponto importante o pagamento ele não cai imediatamente então demora alguns dias aí para pagar então pode ser uns três dias cinco dias no máximo uma semaninha para você tá recebendo dinheiro então é importante deixar isso claro que às vezes a pessoa vai lá saca daquela ansiedade aí no outro dia vem aqui no vídeo comentar poxa não recebi o aplicativo não paga é golpe não pessoal tem que esperar um pouquinho certo então é isso se você fizer todo o procedimento que eu te expliquei aqui você ganha 50 centavos de ouro no começo e aí você só precisa de mais um em 50 para fazer no seu primeiro saque então não é difícil tá galera só deixar o aplicativo rodar ali que vai chegar uma hora que você vai conseguir fazer o seu saque bom meus amigos então é isso espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo mais uma vez lembrando que todos os links todas as recomendações desse vídeo vão estar aqui abaixo na descrição para vocês um forte abraço a todos fiquem com Deus e até os próximos vídeos